Na UTI do Hospital Materno Infantil, em Goiânia, o Anderson, a mulher Denise e a filha do casal Isadora, de 7 anos, não desgrudam da pequena Heloísa. Ela nasceu com uma síndrome rara, a síndrome de G1, que impede o crescimento do tórax. Desde que nasceu, em agosto do ano passado, Heloísa não saiu do hospital. Há quase seis meses, ela vive assim, cercada de cuidados especiais. Heloísa se alimenta através de uma sonda no nariz e respira com a ajuda de aparelhos. Mesmo assim, ela se comunica com a família. Pisca para o papai, pisca. Ih, que lindo, minha mãe. É que eu sou muito linda. Em casa, o Anderson, que trabalha como cortador de tecidos, e a mulher, mostram o quartinho montado para receber Heloísa. Só que esse momento tão sonhado pode demorar a acontecer. E aqui na casa da família, o quartinho, né, tá montado. Aqui, a cama da Isadora, né. E aqui do lado, o bercinho que vocês colocaram para a Heloísa, que tá tudo montado desde que vocês começaram a montar o enxoval. Sim, gente, nunca desistiu. Mesmo os médicos falando, a gente comprou tudo. Não desistimos. Aqui tá arrumadinho, como se ela fosse chegar a qualquer momento. Qualquer momento. Só esperando ela. Só guardando ela chegar. Agora, Isadora, seria um sonho você dormindo aqui do lado e sua irmãzinha aqui no berço. Sim. Você queria muito que ela estivesse aqui? Queria. E aqui no quarto, né, além do berço, além das coisinhas, olha aqui, tem até porta-retrato. Aqui mostra a Heloísa. Aqui ela tá no hospital, né? Hospital. Então ela sempre tá com o aparelho respirador ali na garganta e também sempre é entubada, né? Sempre. Denise e o Anderson planejaram o segundo filho, mas durante a gravidez, um detalhe chamou a atenção. A barriga da Denise cresceu além do normal. Foi aí que veio a triste notícia. Eu tava grávida de 28 semanas, mas de acordo com a idade gestacional da minha barriga, era nove meses que eu já tava, sendo que eu tava de seis. Mas a preocupação surgiu sua ou do médico? Dos dois. Eu e ela junto. Eu sempre achei estranho, mas devido às ultrassões sempre ter dado ok, ela levou, assim, do nada, né? Falou, não, vamos indo, vamos levando até, vamos ver. Aí até que com o sexto mês já foi muito gritante mesmo o tamanho da barriga. Aí foi quando ela me encaminhou pra fazer uma ultrassom com um médico especialista em má formação. Aí o que o médico falou pra você? Na hora ele já falou que a minha filha não era mais compatível com a vida, que ela tinha má formações múltiplas. A cabeça e a barriga dela eram enormes e os pés, as pernas, os braços eram pequenininhos e o tórax também pequeno. Naquele momento ali, a informação que ele passou pra você, qual era? O que ele falou de futuro dessa gestação? Ele falou pra mim que precisava de 40 minutos pra explicar pra mim e pro meu esposo o que a gente ia passar dali por diante. A médica dela chegou e falou pra ela, falou assim, ó, você é nova, você ainda vai ter muitos filhos ainda. Chegou a falar isso pra nós. Para os médicos, a previsão era de que a Eloísa morreria logo após o parto. Eles deram de 2 minutos a 24 horas pra ela. O meu mundo desabou. Literalmente. Acho que foi o pior dia da minha vida. Eu escutar aquilo. Tava meu esposo, tava minha mãe comigo. Meu mundo desabou. Só que a previsão dos médicos de várias má formações, isso não se confirmou? Não se confirmou. Quando ela nasceu, ela nasceu perfeitinha. Graças a Deus, já veio com os braços, as pernas. Era uma criancinha normal? Uma criança normal. Só com tórax pequeno. Só dificuldade de respirar que veio mesmo com tórax. Mas o que os médicos tinham alertado vocês, nada daquilo aconteceu? Dos braços pequenos, as perninhas, nada disso veio. Então, nasceu com uma diferença ali do tórax, mas era uma criança normal? Isso. Só com a mãozinha dela que tem três dedinhos dobrados e o tórax pequeno, só. Mais nada. Os órgãos internos? Normal. Fez todos os exames de neurológico, de vista, de coração, tudinho, normalzinho. Aí vocês já ficaram mais aliviados? Isso. Já ficamos bem mais aliviados depois desses resultados, desses exames que fizeram depois. Desde que a Heloísa nasceu e até os dois meses de vida, tanto o Anderson quanto a Denise ouviam dos médicos a previsão de que ela poderia morrer a qualquer momento, né? Sim, a qualquer momento. Cada dia para ela era uma vitória. Só que aí o que acontece? A Denise e o Anderson começaram a pesquisar na internet casos parecidos, começaram a buscar a informação e eles chegaram a ter contato, ter informação, inclusive com parentes de outras crianças que nasceram nas mesmas condições. Sim, nós começamos a pesquisar e achamos mãezinhas que têm crianças com síndrome de G1, inclusive crianças com oito anos, quatro anos. Aí foi onde nós tivemos esperanças. Porque esse diagnóstico aqui não tinha tido ainda. Não, não. Aqui ela sempre foi desenganada. Ou seja, vocês buscaram por conta própria informação que levaram a esse diagnóstico. Sim, aí nós pesquisamos e vimos que tinha cirurgia de expansão. É raro, são dois médicos no Brasil até o momento que eu tive conhecimento que faz. Então, assim, por isso que muitos médicos ainda não conhecem, por ser uma síndrome muito rara mesmo. O problema é que os médicos que atendem esse tipo de caso, que atende essa síndrome, ficam um caso em Porto Alegre, um médico atende em Porto Alegre e o outro em Diadema, interior de São Paulo. Você chegaram a conversar com esses médicos? Sim, eu cheguei a falar com eles por telefone e logo depois eles me pediram para passar para o hospital, entrar em contato com eles para poder estar mandando o exame dela, para eles avaliarem lá, né? Aí o hospital entrou em contato com eles, conversou com eles, estudou e falou o quadro dela hoje, mandaram os exames e eles avaliaram e viram que é cirúrgico. Porque a preocupação, tanto do Anderson quanto da Denise, é que a Heloísa está crescendo, os órgãos dela, coração, fígado, pulmão, os órgãos são normais, os órgãos estão crescendo, mas o tórax dela não cresce. Então, vai chegar um momento que esses órgãos vão ficar comprimidos ali no tórax, né? Isso, vai chegar um certo tempo que os órgãos vão crescendo e não tem espaço, porque o tórax não cresce, aí os órgãos vão crescendo e vão comprimindo. Aí chega um momento que a criança não resiste, não fizer a cirurgia. Ela tem que ser operada antes de completar um ano? Tem que ser operada antes de completar um ano, que é o que os médicos falam para a gente. A cirurgia que pode salvar a pequena Heloísa só é feita no Hospital da Criança Santo Antônio, em Porto Alegre, ou no Hospital Estadual de Diadema, em São Paulo. A família entrou na justiça para conseguir a cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, mas diante da demora, eles optaram por criar uma campanha para arrecadar o dinheiro. A família inteira, vizinhos e amigos estão mobilizados. Nós já fizemos rifa, nós já fizemos pamonhada e agora nós estamos no projeto de fazer o bazar beneficente. Quer dizer, todo mundo mobilizado para ajudar a Heloísa? Todo mundo, porque todo mundo quer ver ela em casa, o mais rápido possível. Estamos juntos aí lutando para conseguir as coisas, para vender rifa, bazar, pamonha na igreja, a gente está pedindo também. A vovó sofre junto com os pais? Também, muito. É muito dinheiro para a gente conseguir, né? A gente está na luta e vamos lutar. Se depender da gente, ela vai sobreviver, sim. Apesar do esforço, até agora, a família de Heloísa conseguiu arrecadar apenas 30 mil reais. Correndo contra o tempo para fazer a cirurgia, o Anderson e Denise fazem um apelo para que o público possa ajudar na campanha. Eu estou ansioso esperando esse dia chegar e vai ser rápido. Se Deus quiser, mas em breve ela estará aqui. Com a ajuda do povo goiano, certamente, isso vai ser mais rápido. Vai ser mais rápido, ainda com a ajuda de vocês. Eu nunca trouxe minha filha para casa. Então, quem não tem esse sonho de trazer a filha para casa? Minha filha nasceu e nunca visitou a sua casa, nunca foi no seu quarto. Então, eu acho assim, que quando um pai, uma mãe vê uma história dessa, não tem como não se emocionar. Porque todos, quando tem um filho, querem trazer para casa. E eu ainda não tive esse privilégio. Mas eu creio que com a ajuda de todos, você que está aí, pai, você que está aí, mãe, eu tenho certeza que Deus vai tocar no coração de vocês para poder ajudar a trazer a minha filha para casa o mais rápido possível. Eu creio. Como é que vai ser o dia que ela chegar aqui na sua casa? Eu vou brincar muito com ela. Eu gosto muito dela. E você quer que ela faça a cirurgia o mais rápido para vir para cá para brincar com você? Sim. E você quer que ela faça a cirurgia o mais rápido para vir para a minha filha? E você quer que ela faça a cirurgia o mais rápido para vir para a minha filha? E você quer que ela faça a cirurgia? 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 Obrigado.